5, 4, 3, 2, 1 Mas com o amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com o amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com o amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com o amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cumpre seu, do resgate desse amor Cumpre seu, do resgate com o amor Cumpre seu, do resgate do amor Cumpre seu, do resgate pelo amor Cumpre seu, do resgate desse amor Cúmplice do Resgate com o Amor Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não pula o muro não aprende Se arriscar não tá com nada Oh, não tá com nada Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não cai briscada Não aprende a levantar Não tá com nada Oh, não tá com nada Você já sabe tudo Princípio, meio e fim E vive a me dizer o que é bom Mal pra mim, oh Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito que aprender Mas todos meus problemas você tem me resolver Oh, só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Quem não sai na chuva não aprende Se molhar não tá com nada Oh, não tá com nada Eu sei que é prova de amor Óculos escuros Viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Bertinei e Shakira Agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star Vou ser a nova estrela Super-star Super-star Todos vão gostar Super-star No topo eu vou chegar Mil paparazzis estarão fazendo fila Pra simplesmente vir aqui me entrevistar Milhões de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star É por mim que você busca Super-star Ha, ha Super-star Super-estrela Super-star Tenho os meus sonhos Sei que posso alcançar Sonhos distantes E por eles vão lutar Estou aqui Meu momento agora sim Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de brilhar Super-star 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 Vou ser a nova estrela Super-star Super-star Superstar Superstar Todos vão gostar Superstar Superestrela